Pronto? Eu já enfermeiro, vou fazer todos os... o que mesmo? O que mesmo? Vai beber o sangue da galinha, fazer equipamentos... Não, aqui equipamentos... Sobrevivência... Sobrevivência, vou matar a galinha se for preciso Vai beber o sangue? Vou beber o sangue Ah vai, aham Eu vou construir uma cabana Que quando eu fiquei só conseguir cabana De papel higiênico Vai ter coelho? Vou matar coelho, não, coelhinho não É tão bonitinho, mas eu vou matar O que mais? Vai comer barata Vai comer a barata Tem que comer a barata, senão não vai Não é ter sobrevivência E vai grelhar a lagartite O que você vai fazer? Você, agora e vocês Você é o líder da turma Eu vou pular no rio Eu vou pular no rio Ele vai pular no rio Vai pular no rio E todo mundo vai fazer A madame, grava a madame A catilete A catilete Vai catilete Vai catilete Aquela na São Paulo que eu não tenho certeza Ela só falava com os advogados Gente, e hoje a gente está indo para o aeroporto E eu vou ganhar meu voo hoje Eu que vou ganhar meu voo Não, é eu Eu tenho certeza que é ele Se eu pegar essa matagalinha, coloca a pena Gente, hoje é sexta-feira 13 Então hoje é meu dia Minha bruxa Ela mesmo Beijos E até o outro dia quando a gente vê essa gravação E aí